Olá, muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. O verão é época de férias, praia, confraternizações e muitas festas. Mas como aproveitar esta época do ano sem se descuidar com a saúde? Quais os cuidados são importantes na alimentação, na hidratação, na hora de fazer exercícios e para evitar acidentes? Para falar sobre este assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio o médico-chefe do Serviço de Emergência do Hospital Moinhos de Vento, Paulo Sérgio Krebschmitz. E a nossa convidada também, a nutricionista Débora Schneck, também do Hospital Moinhos de Vento. Muito boa noite! Bem-vindos aqui ao programa. Prazer! Boa noite! Obrigada por aceitarem o nosso convite. Então, eu gostaria de começar com vocês perguntando quais os cuidados que são importantes nessa época do ano com relação à alimentação, porque essa é uma época que geralmente as pessoas exageram muito na alimentação, são ceias, muitas festas, né? Então, o que é importante nesse momento? Acho que além da questão da alimentação em si, do tipo de alimentação, que acho que a Débora até pode falar melhor que eu, a grande questão que nós nos preocupamos é a questão da conservação dos alimentos. A gente sabe que nesse período de calor, se o alimento não for bem refrigerado e bem conservado, a chance de a gente ter infecções relacionadas à contaminação desses alimentos é muito grande. E pode ser desde uma diarreia simples, uma gastroenterite, até problemas mais sérios com desidratação mais grave. Então, assim, nesse tempo de festas de Natal, Ano Novo, onde tem alimentos muito à base de maioneses, ovos, batata, carnes que, sob muito tempo sem refrigeração, podem sofrer a contaminação, a gente tem que ter uma especial atenção e sempre deixar nos períodos de calor os alimentos sob refrigeração. Esse tipo de caso, eles aumentam muito nessa época do ano? Geralmente, em função do calor. Acho que o Dr. Paulo colocou um ponto bastante importante, essa questão da conservação dos alimentos. Tem que se ter uma atenção muito especial, o calor pode potencializar isso. E, claro, acho que em termos de alimentação, a gente não pode esquecer que a tendência de exagero nesses momentos, nessas festas de final de ano, são muito grandes. Preferencialmente, levar, ter um hábito saudável ao longo de todo o dia. Já tentar moderar um pouco na questão das refeições anteriores à festa. Nunca chegar na festa com fome, sempre fazer alguns lanches mais leves antes. Acho que são pequenas coisas que a gente pode incorporar no nosso hábito para não chegar nessa época de final de ano e cometer exageros em relação à alimentação. Esse é um período em que geralmente as pessoas se preocupam muito com dietas, querem emagrecer. Como equilibrar essas festas com uma alimentação saudável e para não ter um aumento, um ganho de peso muito excessivo? Eu acho que o principal ponto é a questão da moderação, né? Da gente aprender de ter o hábito ao longo do ano inteiro de uma alimentação saudável e não se preocupar só com essa questão da dieta e de ter uma alimentação saudável somente na época de verão. Acho que a gente está, estamos precisando incentivar muito as pessoas em relação a isso. A questão da moderação, de ter um fracionamento na alimentação, de comer várias vezes ao dia, pequenas quantidades, para poder chegar nessas épocas de final de ano também mais tranquilo e poder se permitir um pouco mais. Eu acho que a questão da moderação é o principal ponto, mas um hábito que a gente tem que levar ao longo do ano inteiro. E as pessoas não têm cultivado esses hábitos saudáveis? Como é a alimentação das pessoas atualmente? Atualmente, o que eu mais percebo é a própria questão de fazer poucas refeições ao longo do dia, geralmente em grandes quantidades. Há a opção por alimentos mais gordurosos, frituras. A gente percebe que essa questão da moderação ainda precisa ser muito trabalhada com as pessoas. A tendência ao exagero é muito grande. E principalmente de querer fazer essas dietas da moda, perder peso com mais... Perder peso mais rapidamente. Então, são questões, acho que ainda precisam ser muito trabalhadas com a maioria da população. Doutor Paulo. Aproveitando o gancho até da questão da perda de peso, a gente sempre, quando fala em perder peso, a gente tem, além da alimentação saudável e moderada, a gente tem que incluir na nossa rotina a questão da atividade física. Então, aproveitando o verão e o período de calor, ele predispõe, ele dá vontade de sair de casa, de caminhar, de andar de bicicleta, de jogar futebol, de jogar tênis. Mas também no exercício a gente tem que ter alguns cuidados. Então, principalmente a questão da hidratação, a questão de se vai praticar uma atividade física num dia muito quente, num dia com sol intenso, a gente sabe que a pessoa sua muito, até por uma questão de resfriar o corpo, o suor tem essa função de fazer o corpo resfriar. Aumentando a sudorese, a gente aumenta a chance de perder líquido, ou aumenta a perda de líquidos, e com isso a chance de desidratação é maior. Então, assim, a alimentação com pouco sal, a alimentação com mais água, facilita essa hidratação e facilita a refrigeração do corpo e faz o próprio exercício se tornar mais saudável. O exercício físico em horários de sol intenso, ele pode ser prejudicial? Pode ser prejudicial. Então, assim, é claro que tem pessoas que só conseguem fazer atividade física em alguns horários que não são os ideais. Os horários ideais é aqueles que a gente sabe que tem menos sol e que está menos quente o dia, que é no início da manhã e no fim da tarde. Tem pessoas que por questões de horário acabam só podendo se meter a praticar o seu exercício ao meio-dia, mas mesmo assim se recomenda, então, evitar a exposição direta ao sol, o uso do filtro solar, a gente sabe que cada vez mais o sol está mais nocivo. Então, assim, o uso de fatores de proteção elevados, em torno de 30, isso aí evita a exposição aos raios ultravioleta, evita as próprias queimaduras também e faz com que a pessoa sofra menos efeitos do calor. Com relação ao filtro solar, como cada pessoa pode escolher ou ter a recomendação correta com relação ao número ou fator do filtro solar? É o próprio dermatologista que pode recomendar? De maneira geral, os dermatologistas são as pessoas mais indicadas para recomendar, até para ver o tipo de pele, se é uma pele mais clara ou uma pessoa mais bronzeada. Existe uma recomendação geral, o fator? Mas, de maneira geral, se recomenda duas coisas, fatores de proteção elevados, antigamente se usava o 8, depois passou por 16, hoje em dia já está se usando o 30, pela exposição maior e pelo efeito maior do sol. E a outra coisa é que, mesmo com o fator de proteção alto, ele tem que ser repassado. Não adianta passar no início da manhã e achar que ao longo do dia ele continua fazendo efeito, porque de 4 para 4 horas tem que ser repassado, porque ele acaba perdendo o efeito. Com relação à hidratação, o que é recomendado em termos de líquido, de água ao longo do dia? Na verdade, às vezes se criam alguns mitos em torno de na hidratação, tem que ser com isotônico, com soluções hipertônicas e tal. Para um atleta amador, para exposições habituais de exercício durante o dia e tal, não precisa nada mais do que água. Água ou suco, evitar, claro, refrigerantes, porque tem muito açúcar. Então, acaba, todo o benefício do exercício físico em perder peso, que às vezes a pessoa quer, acaba compensando com o consumo de açúcar no refrigerante. E aí não adianta para esse fim, para perder peso, não adianta. Mas assim, a recomendação maior é água. E para atletas que vão fazer exercícios maiores e que suam mais e perdem nesse suor mais sal, se recomenda aí sim o uso de isotônicos. Então, se a pessoa sua muito e perde muito e não está tão acostumada, porque à medida que a pessoa tem uma certa rotina, o próprio corpo se adapta e a pessoa perde menos sal no suor. Uma pessoa que não está acostumada, sua e perde muito sal e aí se recomenda o uso de isotônicos ou até uma alimentação com um pouquinho de sal antes de fazer o exercício. A gente sabe que a exposição ao exercício, pela própria vasodilatação e pela necessidade de perda de calor e pelo suor aumentado, causando a desidratação, as pessoas podem ter efeitos da hipotensão, pode ter queda de pressão e se sentir mal, se sentir fracas, se sentir tontas, ter a sensação de que vão desmaiar com, pelo efeito do calor excessivo. E que tipo de medida, quando a pessoa tem tendência a ter essa pressão baixa, o que pode ser feito? Na verdade, de novo, a questão é a hidratação, se manter sempre bem hidratada, evitar... Bem alimentada. Bem alimentada. Pessoas, assim, evitar ficar muito tempo parada sob um calor excessivo, embaixo, que nem se dizia assim, na olheira do sol. Mas evitar, eventualmente, pessoas... A gente nunca recomenda, até para não se criar o hábito, assim, que as pessoas comam sal, aquela coisa assim, ah, come sal. Isso não é porque, às vezes, a gente acaba cultivando esse hábito e quando vê a pessoa no futuro, é hipertensa e acaba continuando a comer sal. Mas, eventualmente, se a pessoa tem uma... Se já é uma pessoa com a tendência a pressão ser mais baixa, pode-se recomendar, diante de uma atividade, comer uma bolachinha de água e sal, ou, né, alguma coisa que isso ajuda a evitar os períodos de potenção. Dentro dessas dietas, dessas recomendações de alimentação equilibrada, né, Débora, o que é importante com relação aos sucos? Os sucos devem ser sempre naturais, as pessoas podem também tomar o suco de cachinho, o suco em pozinho. Então, como lidar com esse tipo de escolha, no momento, até de ir ao supermercado, de ir ao restaurante? É, com certeza a opção de suco natural sempre vai ser a melhor, por mais que a gente tenha hoje uma gama de produtos industrializados, enfim. Mas o suco natural sempre em primeiro lugar. Se tiver necessidade de utilizar um suco em caixa, alguma coisa assim, sempre optar por aqueles daqui a pouco que vão ser reduzidos de açúcares. E, por último, os sucos em pó, os sucos em pacotinho, que geralmente, se a gente for consultar os rótulos, tem uma grande quantidade de açúcar, de conservantes, enfim. Então, sempre por primeira opção, os sucos naturais, mas entrando com aquela mesma questão. Também tem uma moderação, não ingerir em grande quantidade, o próprio suco tem o açúcar natural da fruta, então a gente vai precisar de uma moderação também. E complementando, desculpe? Não, não, pode continuar, por favor. E complementando, acho que um pouco, essa questão do exercício físico que o doutor Paulo comentou, de sempre fazer pequenos lanches antes e após o exercício, nunca se exercitar em jejum, acho que isso é muito importante também. A própria questão da água, incentivar mais esse hábito de estar ingerindo água ao longo do dia. Às vezes eu gosto até de comentar a própria questão de ter uma garrafinha de água junto, são pequenas estratégias para a gente buscar e poder incentivar e lembrar que a gente precisa fazer essas coisas. Acho que o nosso ritmo de vida anda tão intenso que a gente às vezes esquece de tomar água, esquece de comer. Então, são pequenas estratégias que a gente precisa estar buscando para incorporar esses hábitos na nossa rotina diária também. Com relação ao chá e ao café, que muitas vezes as pessoas abusam ao longo do dia? Moderação sempre, em tudo. Acho que para a gente poder se permitir a tudo, não precisar tirar nenhum alimento da nossa rotina diária, enfim. Entra novamente essa questão da moderação. O café, tomar sempre em pequenas quantidades, sem exageros, nunca canecas muito grandes, em grande quantidade ao longo do dia. E a mesma coisa os chás. Quanto mais natural, melhor, mas tudo com moderação. Apesar de ser uma época de verão, as pessoas cultivam o hábito do café, e o café, a gente não pode esquecer que é um estimulante, a cafeína. Então, ela em grande quantidade, ela gera efeitos no corpo, como aumentar a frequência cardíaca, aumentar, tirar o sono. Então, às vezes, efeitos que a gente quer de propósito, quer usar isso, mas o uso excessivo, como a Débora falou, pode causar insônia, causar palpitação, causar sintomas desconfortáveis pelo excesso. Tá certo. Eu quero pedir licença para vocês um minutinho, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Olá, estamos de volta com o Cidadania. Hoje estamos falando sobre a saúde no verão, os cuidados com a alimentação, com a hidratação, na hora de fazer exercício físico. E hoje nós estamos recebendo o chefe do serviço de emergência do Hospital Moinhos de Vento, o médico Paulo Sérgio Kruf Schmitz. E a nossa convidada também, a nutricionista Débora Schneck, também do Hospital Moinhos de Vento. Eu gostaria de abordar com vocês a questão da bebida alcoólica. Nessa época do ano, as pessoas geralmente abusam da bebida alcoólica ou tendem a ingerir mais bebida alcoólica. Existe um limite recomendado de quanto uma pessoa pode ingerir de bebida alcoólica ou depende de cada caso? É, na verdade, assim, depende um pouco do quanto a pessoa está acostumada na bebida. Tem pessoas que não estão acostumadas e qualquer pequena quantidade já é suficiente para iniciar com sintomas de alteração, inicialmente causa uma leve euforia, depois começa uma depressão dos sentidos e até que a pessoa, em estágios com maior intoxicação pelo álcool, começa a ter realmente ficção anolenta e com diminuição de reflexos, coisas que têm particular importância e eu acho que é o principal efeito nessa questão de, às vezes, vai numa festa na casa da avó, viaja e bebe e mistura direção com álcool. Isso aí, se é para dar alguma recomendação, é zero. Não beber nada para evitar qualquer tipo de efeito, tanto pela questão legal, que tem os seus riscos, como pela questão mesmo de saúde, que qualquer quantidade já pode causar diminuição de reflexos e causar problemas ao se pegar a direção. Além disso, a questão do álcool é comum nas festas, e independente de qualquer questão de envolvimento com direção, as pessoas exagerarem. E tem sempre aquela questão, o problema foi o que misturou. Misturar o álcool não é tanto problema, o problema de misturar é que a pessoa acaba bebendo mais. Então, bebe um destilado, bebe cerveja, bebe destilado de novo, e a pessoa vai intercalando e, quando vê, bebe uma quantidade muito maior, em níveis absolutos, de álcool, do que está acostumado e é o que não lhe causava problemas. Além do que, o calor predispõe, a gente vê na mídia, quantidade de propagandas de cerveja estimulando o consumo de cerveja. Isso aí também acaba, as pessoas tomam cerveja como se fosse para hidratação, e a gente sabe que a cerveja não hidrata, pelo contrário, o álcool até desidrata, então, assim, porque ele estimula a perda maior de líquido pelo corpo. Então, assim, a falsa ideia de hidratação e do uso da cerveja para se hidratar, se refrescar, acaba causando um aumento do consumo. E esse consumo exagerado acaba causando efeitos, então, desde que eu já comentei antes como efeitos no sistema nervoso, como efeitos gastrointestinais, da náusea, vômitos, diarreia, eventualmente. Então, assim, de novo, acho que a Débora vai falar um pouquinho também sobre isso, mas é moderação, quantidades, não exagerar, não tomar mais do que a pessoa está acostumada, eventualmente fazer um brinde, tomar uma cervejinha, é bom, facilita o convívio social, facilita, mas sempre com moderação e evitando os excessos. Eu acho que entra exatamente essa questão da moderação, mais uma vez, e sempre lembrando que a bebida alcoólica tem um alto valor calórico, muito maior do que qualquer outro alimento. Então, essa questão da moderação vai ser fundamental nesse sentido também, para quem está tentando cultivar hábitos mais saudáveis. Tentar nunca ingerir uma bebida alcoólica em jejum, sempre ter feito alguma alimentação, e cuidar com essa própria questão do excesso da ingestão da bebida alcoólica, porque, às vezes, por essa perda do sentido, enfim, a gente pode também exagerar na própria comida, por não ter mais muita ideia do que a gente tem ingerido. Então, de ter todo esse cuidado em relação aos excessos. Misturar o álcool com a prática de exercício físico, e às vezes até com as piscinas, as pessoas estão comendo um churrasco, tomando uma cervejinha e vão para a piscina. Isso é perigoso? É verdade ou é um mito de que ir para a água tendo ingerido álcool pode ser prejudicial? Pode, pode ser prejudicial. Pode ser prejudicial desde a sensação de, por exemplo, perder a noção, de uma piscina que é rasa e a pessoa se atira na piscina sem a noção do risco e podendo ter traumas graves. Então, assim, realmente tem que ter cuidado. Até, assim, às vezes tem, pelo próprio cuidado de crianças, a pessoa tem filhos, acaba ingerindo um pouco mais de bebida alcoólica, já se despreocupa um pouco quando vê a criança, por um descuido, sofre algum acidente. Então, assim, acho que é fundamental, se tem crianças ou se tem alguma exposição de risco, seja na piscina, seja no mar, seja em qualquer situação que tenha risco, melhor evitar o consumo de álcool. Quais são os principais casos de acidentes que vocês recebem no serviço de emergência, principalmente no verão? Até a nossa emergência não é uma emergência tão vocacionada para trauma, né? Nossa emergência é uma emergência mais clínica, mas a gente convive com as emergências que atendem trauma também e varia. Vai desde queimaduras por fogos, né? O pessoal com fogos de artifício no Natal, Ano Novo, né? Vai desde afogamentos por essa questão que a gente falou do uso do álcool, quedas, acidentes de moto, acidentes de carro, não preciso nem falar de como aumenta, né? Uma outra coisa que às vezes as pessoas não se dão conta, mas tem muita briga de família, as famílias se encontram no Natal, no Ano Novo, né? Às vezes aquela sob efeito também da bebida alcoólica, quando vê, é faca, é tiro, né? Então, assim, é um período de alegria, é um período de congraçamento, é um período de festejo, mas também é um período onde as emoções estão mais à flor da pele e existe um risco maior de acidentes. Há casos também de insolação? Sem dúvida, insolação é uma coisa interessante. Às vezes as pessoas acham que simplesmente o sol, né? E um dia ensolarado é o que causa o risco, não só da insolação e pelo aumento da temperatura do corpo, mas também pela queimadura, propriamente, né? Que são duas coisas um pouco diferentes, mas aquela velha frase que a vó da gente dizia, cuida com o mormasco, o mormasco queima também, é verdade, né? Porque o raio ultravioleta, ele tem o efeito mais do efeito do bronzeamento, né? E o raio infravermelho, ele faz a queimadura. Às vezes, com um dia nublado, a gente não tem tanto o efeito do raio infravermelho e não tem a queimadura, né? E com isso a gente acaba se expondo mais e acaba ficando bronzeado, mas com um risco maior de doenças de pele, de exposição prolongada e tumores e cânceres de pele também. Então, a exposição crônica ao sol e a exposição aguda da queimadura são coisas que a gente tem que cuidar também no verão. Pensando na alimentação das crianças, as crianças, elas são mais sensíveis ao excesso de alimentação, frituras, alimentos inadequados, podem causar maiores prejuízos para as crianças? Com certeza. Aí também entra aquela questão da própria conservação dos alimentos, ter esse grande cuidado em relação às crianças em função de diarreias, gastroenterites. Acho que é um ponto muito importante a se colocar. E, claro, o próprio incentivo à criança ter uma alimentação mais saudável, né? Tem que ter uma insistência muito grande, não dá para desistir na primeira tentativa. E o próprio exemplo. A criança precisa ter um exemplo de alimentação saudável em casa, uma educação em relação a isso, para poder incorporar esses hábitos. Ainda existe uma dificuldade com relação a frutas, verduras? Com certeza. Muito grande. As crianças hoje estão muito resistentes ao consumo de frutas, verduras, legumes, as coisas mais coloridas, que deveriam ser mais atrativas. Mas, em função da grande demanda de fast food, isso tudo encanta muito a criança. Muitas vezes até acaba se usando como uma pequena chantagem, né? Faça isso para ganhar aquilo. Então, existe até um incentivo a esse tipo de consumo de fast food hoje em dia. Então, acho que é um trabalho muito intenso que nós temos pela frente nesse incentivo de ter um prato mais colorido, principalmente para as crianças. E este exemplo, ele vende dentro de casa? Ou as escolas também estão trabalhando isso com as crianças e jovens? Sem dúvida, o exemplo vende dentro de casa. Acho que é o primeiro exemplo para a educação. E as escolas hoje já estão trabalhando mais em relação a isso. As cantinas já estão bem mais saudáveis, já oferecem frutas. Já teve uma mudança muito grande nesse sentido. E, com certeza, a escola é um segundo momento de educação para a criança em relação à alimentação saudável. Ainda tem um pouco de resistência em levar uma fruta para a escola? A criança ainda prefere, ah, vou levar um pacote de salgadinho? Exato. Existe muito disso ainda, mas o bom é que as próprias escolas já estão buscando esse incentivo também. Mas, aí, nesse ponto, acho que o incentivo de casa é fundamental. O exemplo e a educação. Dentro dos serviços de saúde, pensando no hospital, nos setores que vocês circulam, como é possível trabalhar essa mudança de hábito, mudança de consciência, desde cedo, com crianças, pensando em toda a família? Na verdade, o processo de tratamento, que geralmente a gente se preocupa mais no hospital, o hospital a pessoa vai para diagnosticar e tratar. Cabe também a nós, profissionais de saúde, além de diagnosticar e tratar, prevenir. E a prevenção diz respeito a questões educacionais, de educar a alimentação, educar em relação à hidratação. O próprio programa aqui, acho que tem uma importância fundamental em trazer essas informações, coisas que, às vezes, passam desapercebidas e que, às vezes, um pequeno, ah, é verdade, eu tenho que tomar líquido, e previne um monte de situações que, se não forem levadas o devido cuidado, podem até levar a pessoa a uma emergência. Uma pessoa com a gastroenterite, porque consumiu um alimento em mau estado de conservação, às vezes, ele pode simplesmente, com paciência, tomando líquido devagar, ele pode ficar em casa e evitar ir no hospital. A maioria das pessoas não, as pessoas procuram, às vezes, a emergência, porque é o local mais propício para ser rapidamente atendido, com situações até de não tanta emergência, causando um outro problema que a gente enfrenta bastante, que é a superlotação das emergências. Mas aí vale todo um outro programa para falar sobre a superlotação das emergências. Com certeza. Débora, no momento em que você lida diretamente com os teus pacientes, na orientação nutricional, ainda há uma resistência com relação a essa mudança de hábito? Como é que você trabalha essas questões de mudança de hábito, de mudança de consciência com as pessoas? Eu acho que esse quadro vem mudando aos poucos, as pessoas vêm se preocupando mais com alimentação, com o corpo, enfim. Mas ainda existe um grande trabalho para a gente fazer. E eu acho assim, a questão da mudança de hábitos tem que vir de dentro. A gente pode dar muitas dicas, incentivar, mas a própria pessoa precisa querer fazer essa mudança, precisa incorporar isso sem dúvidas. E eu acho que é bem aquela questão, é a moderação, o fracionamento das refeições, aos poucos incorporar isso na rotina diária. Não adianta querer fazer isso do dia para a noite, ou em uma semana querer perder uma grande quantidade de peso. O processo tem que ser lento, não adianta fazer uma dieta, essas dietas da moda para em uma semana perder 5, 10 quilos, para depois recuperar tudo novamente no momento que se volta a uma alimentação que se tinha anteriormente. Então, acho que é muito importante estar colocando tudo isso. E é o que eu mais enfatizo hoje, a questão da moderação. Acho que a gente tem que bater muito pé em relação a isso, para a gente poder se permitir a tudo. E principalmente o fracionamento das refeições. Comer várias vezes ao longo do dia, pequenas quantidades. E isso é uma coisa que eu percebo que está muito difícil ainda. As pessoas não têm o hábito de se alimentar com frequência e acabam exagerando tanto nas refeições principais, como na própria questão nessas festas de final de ano. Tem um outro detalhezinho, só queria aproveitar para falar, Mariana, em relação à população de idosos. Se o senhor puder dar uma recomendação já final, estamos chegando ao final do problema. Isso, então só assim, além de tudo que a gente já falou, que acho que foi muito importante, a questão dos idosos, a gente tem que ficar atento à nossa população. A gente tem um grande número de velhos, e a gente tem que ter um particular cuidado com eles, porque eles não têm um mecanismo de sede tão desenvolvido, e a gente tem que garantir que eles estejam sempre bem hidratados para prevenir infecções e problemas maiores. Tá certo. Por ora, eu quero agradecer muito a presença de vocês hoje aqui. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite e trazido tantas informações importantes aí para o nosso público. E o Cidadania de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite e até a próxima edição. E o Cidadania de hoje vai ficando por aqui.